Vou fazer uma pergunta aqui especificamente, o senhor fez uma observação na CPI da CHAP de que o caso que aconteceu com o Manchester vai ter consequências também no futebol do Brasil. O que o senhor estava mencionando, o que o senhor queria dizer com isso? São as novas normas de licenciamento que serão aperfeiçoadas a partir desse ano através do chamado fair play financeiro, que exige que os clubes inicialmente na série A, mas já enfranca o processo na série B, caminhará para a série C e D todos os clubes profissionais do Brasil semelhante a que outras confederações mundiais já estão fazendo. Por exemplo, na UEFA isso já existe, o processo iniciado a partir de 2002, demorou 8 anos para ser implantado. Mas é um mecanismo que exige profissionalização gradativa chegando à máxima na estrutura de funcionamento do futebol. E aqueles que não seguirem rigidamente essas normas, eles serão punidos. Primeira fase, de maneira educativa, orientadora, mas depois com punições, chegando até a prender pontos. Não temos aí no sistema da UEFA que leva ao banimento, mas nós temos punições severas para ensinar o futebol que tudo tem que ser feito. Isso já começa esse ano, secretário? Já esse ano. Como seria o processo de implementação nesse ano? Já está implementado toda uma orientação de profissionalização em todas as áreas dos clubes da série A, já em fase de andamento na série B e com as respectivas punições se aquilo não for adotado. Secretário, sobre o caso da Chapeco.